Secretário-Geral, Tomatos Rosa, Doutora Teresa Leal Coelho, Vice-Presidente do PSD e Cabeça de Lista dos Deputados Eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, Caro Nuno Serra, Presidente da Comissão Política Distrital e na sua pessoa cumprimento também todos os dirigentes e militantes do PSD do Distrito de Santarém que aqui se encontram, estão aqui vários, vários conselhos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, também aproveitando na sua pessoa para cumprimentar todos os autarcas do Distrito que aqui se encontram, Caro Presidente da JTSD e também nosso colega Simão Ribeiro, um cumprimento a todos os dirigentes, vice-presidentes do PSD, membros de órgãos nacionais do partido, todos os convidados. Queria dirigir algumas palavras no encerramento destas jornadas parlamentares que creio foram um exercício muito rico de reflexão política e de prospeção política relativamente à situação do nosso país e aos caminhos que devemos trilhar para levar mais bem-estar e mais progresso à vida cotidiana dos nossos concidadãos, das famílias portuguesas, das empresas portuguesas. Queria agradecer de uma forma muito especial a participação de todos os deputados e todas as deputadas do Grupo Parlamentar que foram, de facto, inexcusáveis na sua entrega também ao enriquecimento do nosso trabalho. Queria, de uma forma particular, reiterar aqui os agradecimentos públicos a todos os convidados oradores que intervieram nos nossos trabalhos e nos nossos painéis. Mas, creio que tivemos a ocasião de ter entre nós pessoas das mais qualificadas que há no país nas áreas que nós entendemos deviam ser aquelas a que nos devíamos a ter neste momento. E a reflexão que fizemos foi uma reflexão, creio que, bastante profunda. Tivemos a ocasião de olhar para o passado, não para estarmos aqui com lamúrias ou com saudosismos do passado, mas para, olhando para trás, podermos aferir tudo aquilo que em Portugal se fez bem ou menos bem, ou mesmo muito mal, nos últimos anos. Tivemos também a ocasião de cruzar tudo isso com a realidade do presente, mas, sobretudo, creio que nos direcionámos muito para aquilo que podemos fazer no futuro e para aquilo que pode e deve ser o nosso papel de intervenção na sociedade portuguesa nos próximos anos. Creio que, a forma como decorreram as nossas reuniões, os contributos que aqui foram trazidos por pessoas, como disse há pouco, muito qualificadas. Em áreas importantes que nos são caras, tentámos fazer uma reflexão abrangente. É evidente que não se pode, em dois dias de trabalho, tratar de todos os setores, de todas as matérias. Mas tivemos a ocasião de aprofundar os caminhos que podemos percorrer em matéria de sustentação do Estado Social. Matérias importantes, como a saúde, como a educação, numa perspectiva de sustentabilidade, de garantia de prestação de serviços eficientes e também de equilíbrio entre aquilo que são os recursos que estão disponíveis e os serviços que têm de ser prestados. Tivemos ocasião de, de uma forma muito particular, ouvir um reitor de uma universidade, um ex-ministro da Educação e Presidente do Conselho Nacional de Educação, um alto quadro, um economista reputado e alto quadro também da administração, já por diversas ocasiões, na área da saúde, cruzando na matéria da educação todo o setor, desde o ensino básico ao ensino universitário, passando pela aposta que também queremos que seja eficiente na ciência. Vimos como é que a gestão financeira do setor da saúde se pode repercutir também na melhoria dos cuidados de saúde que são prestados à população e na obtenção de melhores performances em termos desse serviço. E tivemos a ocasião de fazer, creio que, uma ampla reflexão também sobre os caminhos que, do ponto de vista económico, de desenvolvimento do país, de modelo de desenvolvimento, podemos percorrer, aproveitando a embalagem que trazemos do quadriênio anterior, que, não me canso de dizer, foi um quadriênio que trouxe crescimento, que trouxe um salto externo positivo, que trouxe uma aposta muito conseguida na vocação exportadora das nossas empresas, que trouxe uma diminuição do desemprego, não obstante o pico de taxa de desemprego que tivemos no auge da crise e da emergência financeira, porque tivemos de passar, mas creio que ficou muito claro que só há um projeto de sociedade desenvolvido se houver bons alicerces na gestão do Estado e se houver também um dinamismo da economia que traga riqueza, que traga a capacidade de absorção do nosso potencial humano, das nossas qualificações, e que, por via disso, também contribua para que tenhamos uma situação financeira equilibrada e, tendo uma situação financeira equilibrada, o Estado pode ter meios para poder cumprir as suas principais funções, seja nas áreas de soberania, seja nas áreas sociais. Fizemos isso sem complexos, fizemos isso olhando para o nosso papel de grandes reformadores daquilo que são os principais esteios de organização da nossa sociedade. Nós, no PSD, queremos apresentar as nossas propostas aos eleitores para governar mesmo, para mudar, para desenvolver, para intervir na sociedade, levando à vida das pessoas mais oportunidades, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Nós não somos daqueles que queremos ir para o Governo só para gerir o nosso dia-a-dia, a nossa sobrevivência e para nos estarmos a preparar para as próximas eleições, mesmo que elas se possam perspetivar na nossa cabeça muito mais cedo do que tarde, que é aquilo que, parece, vai passando nas cabeças dos nossos governantes atualmente. Creio, aliás, que é muito sintomático aquilo que ainda ontem disse o Ministro das Finanças. Bem, não vou dizer, porque ele foi, de facto, de uma honestidade grande, não vou dizer, como ele disse, que, ou enfatizar, que este orçamento é tudo e o seu contrário. Ele, de facto, tem toda a razão. Mas dizia ele, e cito, este orçamento devolve a esperança aos portugueses, pelo menos no campo do debate político. Portanto, o Ministro das Finanças disse tudo. A esperança dele é que este orçamento possa ser útil no campo do debate político. Foi nem mais nem menos aquilo que nós dissemos aqui ontem. Este governo está em campanha eleitoral e este orçamento é o primeiro de uma legislatura que devia ser de quatro anos e deve ser de quatro anos e é o mais eleitoralista que Portugal já teve nas últimas décadas. Creio que isto fica muito claro na boca do principal responsável orçamental que é, a seguir ao Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças. Mas, minhas queridas colegas e colegas, o mote destas jornadas foi muito objetivo. Depois da análise que fizemos, das áreas que tivemos ocasião de aprofundar, nós tirámos uma conclusão que não era difícil já no início dos nossos trabalhos. Só há um projeto viável para o país se houver credibilidade. A vários níveis. Há o nível das políticas, há o nível dos protagonistas, há o nível do projeto em si e da interação das várias áreas e dos vários intervenientes. Não é possível ter um projeto de desenvolvimento de um país credível, viável, se não houver confiança, se não houver previsibilidade, fiabilidade, segurança. Eu diria também alguma prudência. O país já experimentou vezes de mais, tantas quantas os socialistas passaram pelo governo, essa aventura da ilusão de que é possível dar tudo a todos ao mesmo tempo sem cuidar de robustecer aquelas que são as bases de um crescimento económico saudável, sustentável, duradouro, como é aquele que nós apontamos. E a credibilidade hoje, como também ficou bem patente em muitas das intervenções que aqui foram feitas, não é só a ferida do ponto de vista interno. Eu até diria é sobretudo relevante do ponto de vista externo, não vou aqui dissertar porque é que é assim, mas creio que todos nós temos essa noção e o país também já tem de quem não é credível no panorama internacional, sobretudo um país que tem as fragilidades que nós temos, que não gera riqueza todos os anos suficiente para cobrir a sua despesa, por isso é que nós temos déficit, ainda não sabemos viver em democracia sem déficit, essa é que é a grande realidade. portanto estamos dependentes e quem está dependente ou goza de credibilidade para minorar os efeitos dessa dependência ou então esses efeitos vão agravar as condições de financiamento, vão agravar as condições de ajuda e isso vai se refletir no leque de opções diminuto por parte dos decisores políticos e sobretudo em esforço e sacrifício das populações. e olhando para a realidade portuguesa de hoje para aquilo que são os desafios que nós no Parlamento teremos de enfrentar nos próximos dias de debate do orçamento de facto a nossa vida coletiva em Portugal está muito dificultada a partir do momento em que um governo com escassos dois meses de existência já desbaratou tanto do capital de credibilidade que nós com tanto esforço com o sacrifício dos portugueses das pessoas das empresas das famílias nos últimos anos fomos capazes de reconquistar é notável que escassos 60 dias já tenham indiciado e em alguns casos mesmo concretizado uma diminuição desta credibilidade de uma forma tão clara como aquilo que aconteceu e isso leva-me para terminar a concluir e a dizer aqui de uma forma muito direta ao nosso presidente Pedro Passos Coelho que a nossa responsabilidade nós sentimos ainda com mais intensidade é uma altura em que creio devemos reafirmar toda a nossa prontidão toda a nossa disponibilidade toda a nossa motivação toda a nossa mobilização para ajudarmos o país a não sair do trilho correto e a não desbaratar aquilo que foi capaz de conseguir nos últimos anos nós estamos muito tranquilos também estamos a reforçar as nossas ideias a força das nossas ideias estamos a aprofundar as nossas reflexões mas não estamos com pressa é incrível mas em Portugal parece que há também mais esta singularidade parece que temos um governo com pressa de ter eleições e uma oposição que não tem pressa de ter eleições apesar de termos ganho as duas últimas nós ganhámos as duas últimas eleições fomos os escolhidos para governar por vice-se-se-tudo desconhecidas é o Partido Socialista que está no governo é incrível como é que quiseram ir para o governo e já estão tão preocupados em ter eleições fazem lembrar um bocadinho aquelas crianças que num jogo numa brincadeira perdem uma vez e dizem aos colegas vamos jogar outra vez para ver se equilibram depois perdem outra vez e dizem estas duas não contam vamos agora jogar uma que balte pelas outras duas e assim sucessivamente há aqui uma certa infantilidade política neste raciocínio de quem vai a jogo vai a votos perde uma vez perde duas vezes e parece que já quer o jogo outra vez que é para ver se consegue recuperar das derrotas anteriores mas isto caras e caros colegas é brincar é brincar ao país e é brincar com o esforço de muita gente é brincar com o sofrimento que muita gente viveu nos últimos anos e que creio não quer viver tão cedo por isso caro presidente sem entusiasmos excessivos sem pressas mas com muita serenidade nós estaremos no grupo parlamentar preparados para todas as eventualidades vamos fazer um combate político sério sereno mas também muito firme muito assertivo vamos dar o nosso contributo para que Portugal possa evitar perder tanto quanto aquilo que toda a gente hoje já estima que possa perder nos próximos anos o nosso papel não é deitar um governo abaixo o nosso papel é ajudar o governo a não cometer erros é esse o papel que uma oposição responsável que se quer constituir como uma alternativa credível para poder governar e mudar a nossa sociedade tem de cumprir e é esse papel que nós vamos cumprir estamos repito motivados mobilizados interessados em poder estar à altura das nossas responsabilidades e corresponder àquilo que foi a confiança que os eleitores depositaram em nós e nunca nos esqueçamos que a maioria dos eleitores confiou mais em nós do que nos outros muito obrigado a gente que a gente